Seguindo sua missão social na comunidade de Montenegro, o CTG Os Lanceiros está fazendo uma campanha solidária de arrecadação de leite em benefício do Hospital Montenegro 100% SUS. A campanha não tem um nome específico, ela é chamada de campanha solidária. O movimento tradicionalista gaúcho propõe a todas as entidades a realizarem atividades do cunho social para ajudar, com a finalidade de ajudar a comunidade em geral. E daí a gente está fazendo essa campanha do leite para ajudar o Hospital Montenegro. A gente escolheu o Hospital Montenegro porque a gente estaria ajudando toda a comunidade, pois em algum momento precisaremos dele também. A coleta está acontecendo aqui na sede do nosso CTG Os Lanceiros, que fica ao lado da Estação da Cultura, todas as segundas e quartas, das 19h30 às 22h30. Está indo até o final de março e está sendo promovida pelo Departamento de Cultura de Gestões de Prendas e Peões de 2022-2023. Participe da campanha!